Eu realmente quero ver o robô estejão, mas não sei para onde. Vamos para os Balcãs. Tenho certeza que as pessoas lá são muito amáveis. A Eslovênia? Você sabe onde ficam os Balcãs? Fácil. Os Balcãs estão no sul a partir de nossas fronteiras. Ok, obrigado camarada. Este é o Clorácea. Estamos nos Balcãs. Ah, é óbvio que a Croácea é um país católico da Europa Central. Servênus, o Ortodoxo, eles são os verdadeiros Balcãs. Ah, obrigado. Irmão Servênus, você pode me dizer onde estão os Balcãs? Fá para Sargevo ou Kosovo, este é o núcleo dos Balcãs. Ah. Ei, Grécia, onde na Terra estão os Balcãs? Os Balcãs? Lá são todos os bárbaros. Nós, Grécia, somos o berço da Europa, uma civilização antiga. Os Balcãs deveriam estar ao norte das fronteiras gregas. Porque eu tenho que ir para o norte, então eu admito. Não devo usar eles bobagens. São todos os bárbaros eslavos ao sul. Se você começar pelos fronteiras austriacas. A Áustria já estava com esses países Balcãs, quando ainda era um império. Restou que ele já tenha sido contaminado por eles? O que você disse? Então, o que tipo de lugar de Roma é convite aos fascistas? Para os bárbaros germânicos? Que lugar ruim. Vocês são os Balcãs. Hum. Agora toda a Europa é um lixo balcânico e Bruxelas é como a nova Istvá. Apenas a Grã-Bretanha é a única luz da Europa. Caraboca. É só que eu vou para a Roma em vez disso. Bem-vindo a Roma. Afinal, todos os caminhos levam a Roma. Ei, eu sou a da Roma legítima. Eu não quero que ela fale pelo que eu vivi. Eu falei assim. Eu não quero que ela fale pelo que eu vivi.